E aí galera, beleza? Fritolinha PVP aqui e hoje a gente trazendo para vocês o tão esperado vlog Então galera, era pra ser, o Fritolinha responde, mas teve poucas perguntas E tudo a mesma coisa as perguntas, perguntando sobre namorados, essas paradas aí Então nem dei moral, nem respondi, é todos piatraíra, eu sei que eles não vão ficar chateados com isso E bom, o vlog de hoje, vocês já devem estar vendo aí embaixo, vai ser sobre a minha motivação, porque eu criei o canal Então talvez se eu não olhar na câmera, eu estou vendo o roteiro aqui no PC E vamos lá, porque eu criei o canal? Eu criei o canal porque eu vendo vários youtubers, como Kaique Flex, Rezende, uns par de youtubers, Jabuti Sei lá, eu gostei do que eles fazem e achei, pô, eu acho que eu consigo fazer isso também Não trazendo o mesmo jogos, porque tem uns que traz GTA V, BF4 e meu PC roda malemão Airface Então minha inspiração foi neles assim, de trazer gameplays E já do vlog, eu me inspirei no canal Canal e no Invento na Hora Assim, foi dois vloggers que eu me inspirei bastante E eu criei o canal por eu gostar de trazer um conteúdo aí para vocês aí Porque eu acho legal e também os piar lá na escola me pediram bastante Pra mim criar um canal, porque, pô, isso é engraçado e tal E foi bem da hora mesmo e deu tudo certo aí, graças a vocês aí meus inscritos Então, é só isso mesmo, porque eu criei o canal, foi motivado pelos youtubers e pelos meus amigos da escola Tá, motivação A motivação é uma parte bem legal Que meu pai, minha mãe, assim, também me apoia bastante Meu pai até me ajudou a comprar, ele comprou essa webcam que eu tô gravando o vlog hoje Me ajudou a comprar as peças do PC E também na escola eu sou bastante motivado pelos meus amigos que vão pedindo vídeos novos aí E vocês também me motivam bastante aí com seus likes aí a trazer vídeos novos aí Então, minha motivação é total aí de vocês E vários youtubers lá na escola se inspiraram em mim Não se inspirando em mim, talvez Mas porque eu comecei, tá ligado? Então, eles devem ter pensado, pô, se o Fritolinha conseguiu criar um canal, por que eu não, né? Então, tive, olha, vários amigos que depois que eu criei o canal, eles criaram também aí de gameplays Um fez um vlog aí também, gameplays de... Ah, sei lá, COD Bastante aí de PS4 E ficou bem da hora também o canal dele aí Vou deixar na descrição do vídeo Que é o Warlock Games E eu tenho aí vários inscritos aí que tá desde o começo do canal Que eles vão me motivando Vão pedindo vídeos novos Novos jogos aí Que é o Matheus Verona O Castor Tem também o Timarceus O Tampico PVP aí O Thiago Laube O Matheus Lopes São toda essa galera aí que me apoia aí fazer o canal Vão dando sugestões novas E tá aí, né? Foi essa motivação aí Eu tenho muita motivação mesmo E graças a essa motivação aí eu consegui criar o canal E vamos lá agora pra preconceitos e zoeiros Bom, tem bastante gente que zoa e tal Fica tirando sarro Eu também, não tirando sarro assim por bullying Mas também porque você tem um canal tipo Ah, o Fritolinha Gameplay, não sei o que O Fritola, não sei o que E fica tirando do jeito que eu falo Os caras chegam lá na escola E aí galera, beleza? O Fritolinha PVP aqui e tal, tal E fica rachando o bico, dando risada Mas é tipo, tudo do bem mesmo Sem nada de zoeiras assim Fodas Zoando eu Mandando, ah, para com esse canal Tira essa bosta do ar, não sei o que É tudo zoeira assim Tipo, mais incentivando eu Do que ponhando eu pra baixo aí Então por isso que eu nem ligo muito E até entro na zoeira dos caras aí Mas é bem da hora mesmo Então, é essa daí, né? Preconceito aí Não terá um preconceito assim Terá um pouco de zoeira assim No requisito escola E entre os seus amigos aí Mas se os seus amigos Foram fiel mesmo Foram aqueles amigos Amigos, não colegas, né? Vocês vão sempre ser motivados aí Eu garanto nisso Se você tiver amigos de verdade A seu lado Então, tá aí, né? Preconceito e zoeiras Nome do canal Por que eu ponho esse nome? Tá Antes, o canal Eu fiz um primeiro canal Que se chamava First Games Pô, eu ponhei esse nome Porque, sei lá Eu achei o nome massa Só que daí meus amigos falaram Ponha outro nome Porque First Games Não é o seu nick do Mine Não é seu nick no PB Não é seu nick em jogo nenhum Pô, ponha seu nick então, né? Ah, então resolvi Ah, vou excluir esse canal E criar outro Porque O First Games também Eu tinha criado ele pelo Hotmail E daí não ia ter como Fazer a conta no AdSense Pra monetizar os vídeos e tals Por isso eu criei esse novo E Fritolinha Gameplays Veio do meu sobrenome Que meu nome é Gabriel Fritola Então Tem bastante gente Que já chamava eu de Fritolinha E minha irmã também Chama de Fritolinha Deu Pô, vou pegar essa ideia, né? Fritolinha E Gameplays é de jogos, né? Então Ficou aí o nome Fritolinha Gameplays aí Um nome que eu acho assim Até massa Não sei vocês Mas é um nome bem da hora mesmo Bem legal Eu curti esse nome aí Não sei se vocês gostaram também Mas Acho que bastante gente gostou Que os piá Lá na escola Acha legal Fica zoando eu Que nem eu falei Mas É tudo do Do lado bom assim Então Achei bem legal mesmo Vamos ver outro passo aqui Os jogos Os jogos assim Que eu decido gravar Galera É também Por vocês estão pedindo E também Os jogos que eu acho legal Que eu já joguei antes Ou ainda nunca joguei Mas que rodem no meu PC Porque o meu PC Ele é um PC bem básico Assim Eu estou sem dinheiro Porém eu trabalho e tal Mas eu estou sem dinheiro Para mexer no PC Agora Que eu estou juntando aí Para fins futuros aí Então eu escolho os jogos Assim Que vocês gostem Jogos que estão sendo gravados Por youtubers grandes Assim no momento aí Jogos bem da hora mesmo Que vocês vão curtir E que rodem no meu PC Sem lag Assim Para trazer Filezinho Para vocês Só que Que nem teve o caso Do Mafia 2 Que ficou foda De eu continuar gravando Porque estava dando pau Na minha placa de vídeo Minha placa de vídeo É um AGT 210 Então ela não estava Aguentando o Mafia 2 Ela estava Sei lá Esquentando muito Chegando a 100 Em 110 graus E o Mafia Estava travando tudo Os gráficos Embolorando tudo Meu processador É um G2030 Da terceira geração Um Paint 1.4 De dois núcleos De 3.0 MHz Então é um PC Até Um processador Até que aguenta As configurações Um pouco alto Dependendo da placa de vídeo Com uma placa de vídeo boa Eu acho que ele rodaria Tranquilo GTA 5 BF4 Mas aí depende Da placa de vídeo E eu só não compro Uma melhora Sem uma placa de vídeo Porque eu tenho que Também trocar minha fonte E talvez nem acabei Uma placa de vídeo boa No meu gabinete Por ser um gabinete Pequeno Um micro ATX Um gabinetezinho Bem pequeno E acho que não ia caber Uma configuração Muito foda nele Então Tá aí né Jogos É Ah então Acho que é só isso Os temas aqui Que eu separei Para vocês E Eu não fiz O Fritolinha Responde Por causa Que eu já disse No começo Das perguntas Que foi Tudo as mesmas Perguntas Aí Então Eu resolvi Não trazer Porque Repeti lá 50 vezes A mesma pergunta Só mudando Uma ou duas palavras Então Ia ficar Ia ficar muito estranho Não ia compensar Trazer E a única Pergunta Que eu vou responder Aqui É do Tiago Tiago Ferreira Não Tiago Ferreira Não É do Tiago Segala Que ele foi Pelo canal dele Lá e comentou Mas eu vou falar O nome dele mesmo Tiago Segala Que ele perguntou Para mim Fritolinha No céu tem pão E morreu Então Foi só essa Aí a pergunta Mais massa Que eu achei E outra Do Guilherme Só sei Esse o nome dele Que ele perguntou Fritolinha É Você Gostaria De um dia Ser igual Jabuti Bom O Jabuti Eu me espelhei Nele também Para começar O canal De gameplay E eu acho Bem da hora Os vídeos dele Se um dia Eu chegasse Pelo menos Metade Do que ele é Eu já estaria Bem feliz Mesmo Porque o Jabuti É um cara Bem legal Eu acompanho o canal Dele Eu sou inscrito Lá E Bem top Mesmo Aconselho Vocês Dar uma passada Lá Ele tem até Um servidor De Skywars Que eu ainda Não gravei nele Porque eu estou Com pouco tempo Que é o MC Jabux Então Bem da hora Mesmo E Vamos encerrar O vlog Aqui por hoje Se a imagem Não estiver Muito boa É porque eu estou Gravando Numa webcam Que meu pai Comprou Aqui Que tipo Não é Que nem aquelas Canon Foda Mas E se ficar Essas bordas Pretas É por Caso Que eu não Consegui Tirar Tirei Já o Desamble Reselamp Lá Do Sony Vegas Mas ainda Ficou Então vou Tentar melhorar Trazer Com a tela Grande Então Então foi Então foi O vlog De hoje Não respondi Todas as Perguntas Por causa Que foram Todas as Perguntas Repetidas Como eu Disse E se você Gostou Deixe seu Like Porque Bastante Like Só vai Me motivar A trazer Mais vlogs E gameplays E vídeo Foda Para o canal Então deixe seu Like Se você ainda Não é inscrito Seu amigo Mandou Dá uma colada No canal Do Fritoalinha Já chega Se inscreve Para ficar Sabendo Dos novos Vídeos Comentem Comente O que vocês Devo melhorar No vlog E tal Dê novas Ideias Também Sobre o que Eu devo Trazer No vlog E foi Mal Que eu Não trouxe As perguntas Como eu Já disse Há 500 Vez E foi Esse O vídeo Galera Espero Que tenham Gostado Se gostou Deixe seu Like Se ainda Não é inscrito Se inscreva No canal E valeu Falou E até O próximo Vídeo